Bom, vamos sair aqui com a tropa, a tropa tem mais Fogo! Pepino! 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 Pepino do Catanguex Manapacha! Bom, irmão Consegui, vamos Obrigado, essa aqui é uma homenagem que nós precisamos de todos Dia de hoje, dia de hoje, dia de hoje Dia de hoje Essa é uma homenagem que eu tenho aqui Não, grande homenagem Ele tem muito, já nos deu Mas eu não tenho como lidar Mas a única coisa que eu tenho a qualidade É espanir a imagem dele E ser boa pessoa E saber que o gatoso É para a paz com a pessoa, é amigo dos seus amigos Muito obrigado 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 Eu sei que é um solitário Primeira mal Não, nunca era um solitário Teve mal nessa senhora Que muito me ajudou É um mais velho que eu respeito muito Muito obrigado, pessoal Não, nunca era um solitário Para a paz com a pessoa O que foi a música? É, 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 é É, 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 é Dostei. Tchau, tchau. 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 Tchau.